Estamos de volta aqui com o Carnaval da UESP. Passou mais uma escola por aqui, trazendo muita alegria, muita emoção. E passou por aqui a explosão da Zona Norte, com o tema São Tomé e Príncipe. Uma explosão de riquezas no coração da África. E eu estou com a Laís e Priscila, que é princesa, princesa de bateria. É isso, de bateria. E vai falar um pouquinho desse desfile, da emoção. Eu fui lá buscar ela tão bonita, tão plena. Passa assim, não está nem cansada. É interessante esse preparo que vocês têm ao longo do ano para ter esse pique. Porque não é fácil, não é fácil. Ela está com um saltão aqui, está toda linda. Boa noite, Laís. Conta para nós como foi essa noite de hoje para você, para a escola. Qual a sensação? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. É uma sensação incrível, porque você passa a avenida toda emocionante. Com o pessoal, todo mundo te olhando. Então é uma sensação muito gostosa. Foi a primeira vez que eu estive na escola, primeiro ano. Eu amei a experiência, amei o convite. É uma sensação incrível e é uma paixão que eu não largo nunca mais. Mas é, carnaval é o bichinho que quando pega não dá mais para largar. Para quem assiste já é algo que você não deixa de assistir todo ano. Imagina para quem está ali participando, ainda mais com destaque. Fala um pouco do seu figurino também, em relação ao tema. A gente vem trazendo todos os temas, né, de orixás. O meu tema eu venho trazendo o Ogum, né, que é o azul, azul escuro. Então vem o tema trazendo toda a parte de Ogum, a parte de Ayansan, da Imanjá e toda a parte da estrutura que a gente tem. O tema foi muito bem escolhido, né, pelo nosso presidente. Foi um ótimo tema. E também para poder acabar um pouquinho com esse tema que o povo acha um pouquinho meio que escondido, né. Sobre Ogum, Imanjá e Santomé. Então envolve muitas coisinhas. Eu tenho muito gostoso porque eu amei fazer parte e eu trago Ogum. Toda forma de religião é sempre muito bom divulgar. Acontece muito no Carnaval e hoje em dia está muito mais. A gente vê muito mais abertamente se falar. É bacana externar isso no Carnaval, o pessoal acompanhar. O pessoal gosta também muito, né, disso. E sua fantasia está linda, está representando bem. Porque vocês foram muitíssimo bem. E pretende desfilar, mas eles vão desfilar em outras escolas também? Não, só essa. Ah, então ano que vem quero te ver aqui, linda, brilhando, feliz. Espero que vocês tenham uma colocação excelente. E parabéns, parabéns, porque levantou aqui o público. Muito obrigada e eu amei participar e o ano que vem estaria aqui novamente. Ela é linda, linda, simpática. Traz uma energia que foi o que a escola passou. E eu agradeço a sua entrevista. Daqui a pouco nós voltamos. Tem muito mais. Tem mais uma escola, na verdade, né? É a primeira noite desse fim de semana. Brilhantemente. Todas passaram aqui mostrando a sua história. Tem mais uma daqui a pouquinho. Voltamos com esse channel. Então... Tchau.